Em 30 de outubro de 1938, a rede de rádio CBS interrompe sua programação para noticiar uma suposta invasão alienígena. Na verdade, nada mais era do que um programa semanal onde a história A Guerra dos Mundos era dramatizada pelo jovem Orson Welles em forma de programa de entretenimento. Foi um fudevú de caçarolê nos Estados Unidos. Os ouvintes pensaram que os marcianos estavam atacando o planeta mesmo. Naquele tempo, não existia televisão e todo mundo ouvia a rádio. E o mal-entendido gerou um barata voa que você não imagina. Cerca de 6 milhões de pessoas sintonizaram no programa e até a rádio CBS explicar que não passava de uma peça de ficção, muita gente acreditou ser um fato real. Eles entraram em pânico, sobrecarregando as linhas telefônicas, com aglomerações nas ruas, congestionamento dos ouvintes tentando fugir do perigo. O caos paralisou três cidades americanas. O programa foi um sucesso de audiência, fazendo a CBS bater a emissora concorrente, a NBC, e dando início a uma grande carreira do cineasta Orson Welles, cujo filme mais famoso foi Cidadão Kane. Mas a partir daí, começou um frenesi com a história de que poderia haver vida em Marte, e que os marcianos poderiam atacar a Terra a qualquer momento. De lá pra cá, o avanço tecnológico proporcionou a corrida espacial, o lançamento de foguetes que conseguiam sair da órbita terrestre, e mais do que isso, nós começamos a colocar lá em cima satélites de todos os tipos, sobretudo os de comunicação. Hoje em dia, nossa vida seria bem mais difícil sem eles. A gente nem sai de casa sem consultar o Waze pra saber as condições de trânsito, ou localizar o endereço em qualquer lugar do planeta. Cara, eu às vezes fico pensando, como é que a gente viajava com aqueles mapas? Com mapa, velho. Virando de um lado pro outro? Ou guia quatro rodas? Em São Paulo até hoje tem motorista de táxi que guarda o guia Rex dessa grossura no porta-luvas do carro, just in case, os cabeça branca pelo menos, né? Mas nos primórdios dos lançamentos de satélite, nós temos uma história que merece registro, que foi o Skylab. Quem lembra disso? Como o nome já disse, seria o primeiro laboratório espacial em órbita da Terra. Um projeto audacioso que começou em 1973 e que, aliás, em maio do ano passado, completou 50 anos do seu fatídico destino. Foram quatro operações e na última, olha, foi uma M, monumental. E se transformou em um pânico planetário? Eu explico. O projeto lançou as bases pro desenvolvimento da Estação Espacial Internacional, que temos hoje em dia funcionando belíssimamente. Além de ser a primeira estação espacial dos Estados Unidos, foi também o primeiro laboratório de investigação no espaço com tripulação. A iniciativa permitiu compreender melhor as reações fisiológicas dos astronautas em voos espaciais de longa duração, bem como as ciências da Terra, a física solar, a astronomia. O laboratório em órbita teve apenas três tripulações, mas cada missão estabeleceu sucessivos recordes de duração, além de fornecer dados científicos e técnicos sem precedentes. Segundo a NASA, a Skylab provou que os seres humanos podem viver e trabalhar no espaço durante longos períodos. Mas em sua quarta e última missão, a tripulação que passou 84 dias no espaço, em 8 de fevereiro de 1974 teve que abandonar a Skylab à sua própria sorte, por inúmeros problemas ligados à manutenção, etc. O laboratório foi deixado em órbita e se deteriorou mais rapidamente do que o previsto, o que o levou a um fim melancólico. Com o esgotamento do combustível do módulo de comando, a estação não foi mais capaz de manter a sua órbita e acabou despencando dos céus. E aí é que a coisa ficou sinistra. Porque os pedaços da estação poderiam cair em qualquer lugar aqui embaixo e o pânico se instaurou por todos os lados. E como esse povinho aqui já adoram pânico pra gerar uma audiência, era só o que se falava na TV e no rádio. A galera não podia ouvir um trovão que já pensava Eita ferro, meu Deus do céu! Lá vem o pedão de lata! No dente, pega a criança misericórdia, meu pai do céu! Lá vem a lata! Olha aí, Zé lá tá caindo, tá fumegando, tá fumegando, oi! Pô, meu pai... A gente brinca, mas foi isso mesmo que aconteceu. Bom, de lá pra cá, a gente tem centenas de satélites girando em torno do planeta e uma simples ligação de celular está passando por um deles nesse exato momento. Sinal de TV? Satélite. Mensagem no Zap? Satélite. Meteorologia? Satélite. GPS? Satélite! Mas o que mais me encanta em tudo isso são os telescópios que fizeram com que nós tivéssemos uma visão muito mais apurada do que nos cerca no sistema solar e além. Os telescópios são utilizados por astrônomos profissionais e amadores para explorar o universo. Eles são responsáveis pela observação de estrelas, buracos negros, galáxias e vários outros objetos celestes que ajudam a entender a dinâmica do cosmos e produzir novas tecnologias na Terra. Os corpos espaciais liberam energia que é captada por aparelhos ópticos, infravermelhos, raios-x, ultravioleta e até mesmo pelo conjunto de todo o espectro eletromagnético. E logo, logo, o telescópio James Webb, o que há de mais moderno na atualidade, lançado em 2021, promete examinar todas as fases dessa história cósmica e revolucionar a ciência espacial. Então, bora conferir nossa lista com os cinco telescópios mais importantes que mudaram o curso da história e remodelaram a compreensão do universo. De primeira, temos o telescópio Galileu, construído em 1609, aquele que botou a gente na roda com a galera lá em cima, mostrando que o nosso quintal era bem maior do que a gente imaginava. Esse cara foi o pontapé inicial há mais de 400 anos para a gente entender que não somos o centro do universo, mas sim parte de uma coisa bem maior. E bota maior nisso. Dois, o Hiparcus. Veio com aquela precisão europeia, mapeou mais de 120 mil astros, como quem desenha um mapa do tesouro, mostrando o caminho das pedras, ou melhor, das estrelas, para a gente se achar nesse espaço todo. Aí temos o telescópio espacial Fermi, que foi lá e mostrou que o universo é tipo uma festa de raios gama, com explosões estelares, bombando mais do que o show do Alok. Esse equipamento começou a revelar o movimento dos buracos negros. Coisa de louco, velho. E é claro, nós não podemos esquecer do nosso véio de guerra, o Hubble, que está aí há mais de 30 anos em órbita e que já estudou mais de 40 mil objetos cósmicos, se consagrando como um dos observatórios mais duradouros e valiosos da NASA. É o nosso fotógrafo oficial do universo, capturando cada momento estelar com uma clareza que deixa a gente ó, hã, de boca aberta. 5. O Mirkat, então, nem se fala, com suas 64 antenas ligadas para captar e reproduzir uma infinidade de sons que rolam no espaço, preparando o terreno para o SKA, que promete ser o maior fofoqueiro do espaço, ouvindo os segredos cósmicos em volume máximo para descobrir como é que tudo começou, ou seja, a origem do universo. Mas nós não podemos esquecer da sonda espacial Voyager. Gente, ela foi lançada em 1977 para estudar Júpiter e Saturno, mas continua ativa até hoje. No dia 3 de dezembro de 2012, a NASA anunciou que a Voyager 1 atingiu uma região do Sistema Solar que pode ser a última fronteira a ser cruzada antes de chegar ao meio interestelar. Em 20 de março de 2013, foi anunciado que a Voyager 1 pode ter sido o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o Sistema Solar. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Foi longe demais esse menino. Para fechar a tampa, nós deixamos registrado aqui uma singela homenagem, relembrando que lá em 1997 a música Coisinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai não só embalou os nossos corações, como também foi a responsável por dar aquele acorda pra vida no robocinho Sojourner, parte da missão Mars Pathfinder da NASA. Imagina se por acaso tivesse algum tipo de vida em Marte. Aquela parada descendo do céu, pousando ali, se mexendo, fazendo fotos. Aliás, foi a primeira vez na história que a gente viu exatamente o que era a paisagem do planeta vermelho. Os caras iam ficar como? Ia ser um objeto extra-marciano. Sabe quem estava por trás dessa escolha que mistura samba com ciência? A engenheira aeroespacial carioca e orgulho nacional Jaqueline Lira. Foi ela quem teve a honra de escolher a música pra despertar o bichinho lá em cima. E o samba icônico do adorável Jorge Aragão, imortalizado na voz da diva Bete Carvalho, foi o que tocou em solo marciano, evento amplamente divulgado em todo esse nosso planetinha azul. Um salve pra você, Jaqueline querida, que assim como tantos outros grandes talentos brasileiros, precisaram sair do país pra aprimorar seus estudos e pesquisas, pra terem seus esforços reconhecidos, pois apesar de termos uma base de lançamento de foguetes aqui em Alcântara, no Maranhão, e algumas empresas de tecnologia aeroespacial e satélite, o meio acadêmico e os estímulos pra controlar o êxodo de gênios pra fora do país ainda são pífios ante nossa gigantesca capacidade criativa. Bom, o negócio é nunca deixar de sonhar, pois nem o céu é mais o limite. Pra vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo e... Uuuuuh... Amém.